Abraça-me Abraça-me Como se fosse agora a primeira vez Como se não quisesses nunca me perder Abraça-me E ao partir Te esquecerás que um dia Há muito tempo já Quando éramos pequenos Me juraste amar Me sentirei perdido Se te vais Mas partirás E sei que nada resta Tudo levarás Quebrando o juramento Nada deixarás Momentos de terror Nunca mais Abraça-me E não me digas nada Só abraça-me Não quero pensar nisso Mas eu já sei bem Que partirás Abraça-me Como se fosse agora A primeira vez Como se não quisesses nunca me perder Abraça-me Amém 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 Amém